Pega o passaguai Pega o passaguai Levar no fundo? Não posso fazer nada A cara que você curva Pega o passaguai Pega bem parecida com a corvina Tá subindo Tá subindo Porra! Vai corvina Corvina vale? Vale, vale Ah não Essa aqui já não da pra botar o dedo na boca Curvininha Vou pegar com o azul Vai que eu queria pegar uma corvina pra ver como é que é Nunca pegasse Só peguei roubalo até agora Ah tá bom, tem tempo ainda Daí perguntei, tava falando Nunca peguei roubalo Nunca consegui pegar Tá no canto da boca Quer tirar foto? Pega o celular Que tá aqui Tá chegando bem no cantinho da boca Tá bem Vou fazer um book dela Ah, pode deixar Para, minha filhinha Quarenta e nove e meio Balancinha Esse aqui, esse aqui já está Não, pode botar ela dentro do saco Ah? Acho que é melhor botar ela dentro do saco Não acha o carro? Um quilo trezentos Um duzentos e noventa Fechou? Fechou Vou te soltar Pegar aqui debaixo? É, se eu botar dentro da boca ela vai te Ela vai espremer teu dedo Pode soltar É, se eu botar dentro do saco É, se eu botar dentro do saco É, se eu botar dentro do saco